Oi, gente! Tudo bem com vocês? Gente, comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Agora tá bem, gente. Agora tá tudo bem, graças a Deus. Mas a semana passada, vocês viram, eu quase não soltei vídeo. Os vídeos que soltavam eram de exercício, quase não falava, porque, como vocês estão vendo aqui, minha bochecha ainda tá um pouco inchada que eu tava com dor... Aliás, tô com dor de dente. Eu cheguei do hospital mais cedo, tava mais inchada minha bochecha. Eles passaram um remédio, que lá foi e desinchou, mas tá bem... Ainda tá um pouco inchado ainda, ó. Não sei se dá pra vocês perceberem. Essa parte aqui tá mais alta. Aí eu fui lá hoje no hospital e eles me passaram um remédio e melhorou mais. Deu mais uma baixada. Mas é assim, né? Aí por isso que a semana passada eu não fiz caminhada, porque não sei se ela também... Tava falando que eu tava tomando muito frio, que acordava muito cedo pra fazer caminhada, então o dente não tava melhorando. E também porque eu também não tava fazendo muito exercício. Como vocês viram, eu fazia muito pouco tempo de exercício, porque eu não tava aguentando de dor mesmo. Fui no hospital na... Só a semana passada eu fui no hospital uma vez. Não, duas vezes no hospital. Foi. Duas vezes no hospital e uma vez lá no centro odontológico pra mexer no dente. Só que não mexeu porque tava... Eu ia arrancar o dente mesmo. Porque tá inflamado, então ele não mexe, né? Então eu fiquei aqui no hospital dois dias ainda com dor de dente. E hoje que eu fui de novo, pra ver se dava uma melhorada, tá? Então isso foi motivo de eu ter sumido um pouquinho aqui do canal, tá? Peço desculpa a vocês, mas agora eu tô de volta. E hoje eu tô de volta com... Já pesei já. Tô com meu peso, vou deixar aí pra vocês verem. Vou mais uma semana de reeducação alimentar e exercício. Vou pegar firme agora. Que graças a Deus, gente, apesar de eu ter ficado essa semana sem... Sim, tipo, não é que eu não tava focada. Não tava focada nos vídeos, mas aqui eu tava... Tava bom. Tava focadinha na comidinha direito. Só não foquei. Tava tão focada que não tava nem comendo. Até por causa do dor de dente. A dor de dente não tava deixando nem eu comer. Então, não sei se vocês lembram, no último vídeo meu que eu postei... Não sei se eu tava com 84, se não me engano. Nessa semana que eu não tava mostrando pra vocês, eu consegui chegar nos 82. Vou deixar aí pra vocês verem, tá? Mas como eu falei, todo dia eu tô fazendo meus exercícios. Apesar de não sempre tá mostrando pra vocês, tá? Mas eu sempre tô fazendo meus agachamentos. Tô parada em casa, eu tô ouvindo a música, já tô fazendo exercício. Que agora eu tô assim. Então, gente, hoje eu vou começar a reeducação alimentar de novo. E vou deixar o vídeo aí pra vocês verem o quanto eu emagre... O quanto eu emagreci, não. O peso que eu tô pra na sexta-feira a gente colocar... É... Pra comparar se emagreceu ou não, tá? Rumo aos 75 quilos, gente. Eu pôs isso na minha cabeça. 75 quilos. Falta um pouquinho ainda, mas se Deus quiser a gente vai conseguir, né? Então, hoje meu almoço eu vou tá fazendo... Meu café da manhã, gente, foi café mesmo. Café com açúcar normal. Mas agora eu falo pra vocês que eu sempre tomo. Então, meu almoço eu vou dar improvisado aqui e depois eu mostro pra vocês, tá? Bem, gente, pro almoço eu vou tá utilizando... Eu vou tá usando essa berinjela. Eu vou fazer ela refogada. E vou tá fazendo essas três cenouras de salada, tá? A cenoura vai ficar por último. Aí eu vou tá cortando aqui um pouquinho. Não vou cortar muito pequeno a berinjela, não. Esse vai ser o almoço de hoje. Berinjela. Eu vou fazer um frango cozido, tá? Vou cozinhar um frango, vou fazer uma outra saladinha de folha pra mim. Eu vou fazer só essa, só metade, gente. Porque a berinjela é só eu que como. É folgada. E eu não quero comer berinjela na janta. Então, eu vou fazer só essa aqui, só pro almoço, tá? Aí, na janta eu faço outra coisa. Porque apesar de eu gostar de berinjela, eu não gosto de comer ela todo dia. Agora, o que é que eu vou fazer? Essa aqui, eu vou fazer uma água de limão com berinjela pra mim tá tomando durante o dia, tá? Eu gosto de berinjela, gente. Mas pra mim, comer todo dia não desce. Até desce. Mas é enjoado. Porque a berinjela não é tão gostosa, né? Vamos falar assim. Gostar eu gosto, mas é uma coisa que não... Não me agrada comer todo dia. Igual eu falo que se eu pudesse comer banana todo dia, eu comia. Melancia é outra coisa que eu gosto de comer. Se eu pudesse comer todo dia, eu melancia e banana, gente. E eu comeria. E eu ainda não recebi meu pagamento. Ainda não comprei minhas coisinhas. De hoje até amanhã, se Deus quiser. Eu vou tá comprando minhas... Minhas verdurinhas que não fiz... Ainda não comprei ainda, gente. Aqui, ó. Deu essa aqui. Dá muito bem. Ainda vai sobrar até pra janta, ó. Olha a quantidade que deu. Apesar dela murchar no... A que estiver cozinhando, né? Bem, gente. A minha berinjela, eu vou tá temperando... É... Só com cebola. Cebola aqui, que eu vou picar ela. Vou pôr também alho. Sal. E... Hoje eu vou pôr óleo, porque meu azeite também acabou. Mas vou pôr pouquinho óleo só pra... Dourar o alho e a cebola, tá? Aí aquela que vai dando ponto, gente, pra tirar aquele gosto forte dela, aquela acidez. Eu vou tá colocando extrato de tomate. Quando eu tenho o tomate, eu coloco o tomate... O tomate picado, sabe? Mas como hoje eu tô com pouco tomate aqui, eu vou colocar o extrato de tomate mesmo, viu? Aí esse alho aqui, é dois dentes de alho bem grande. Eu vou tá usando pra... Pra fazer o frango. Aqui. Pra fazer o frango e pra fazer a berinjela, tá? E eu vou ralar aqui nesse ralo, que eu gosto dele raladinho na hora. E é isso. Que vai, por enquanto, que eu tô pensando em fazer, vai ser isso, tá? Eita, tá vivo. Vou botar aqui. Aí, gente, como eu tava... Eu tava pensando aqui, como pra não ficar tão grande os vídeos... Porque eu falei lá pra... Fiz uma votação, mas vai ficar muito grande se eu colocar o vídeo de exercício e de... De exercício e de... Da reeducação alimentar num vídeo só, vai ficar muito grande. Vai ficar uns 20 e pouco minutos. Então, eu vou soltar dois vídeos na semana, tá? Na semana não, no dia. Um da reeducação alimentar e o outro de exercício, tá bom? Gente, aqui eu vou tá pegando a metade da berinjela que eu fiz, cozinhei, refoguei metade. Vou fazer essa daqui com limão, com limão pra me tomar durante o dia, tá? Aqui já tá uma água aqui. Eu vou pôr... Eu vou picar aqui, depois vou levar pra geladeira. Aí, essa água, gente, a hora que acabar, vocês podem tá repetindo, tá? Acrescentando mais água. Aí, no outro dia, a gente vai e troca de água, tá bom? Eu vou cortar um pouquinho menor. Eu vim falando com os comentários que a água de berinjela, gente, eu também já tomei. Só que, na época, eu não fiquei muito focada na... Na reeducação alimentar, pra me emagrecer. Deixa eu pegar outra faca ali, gente. Como eu tava falando, gente, na época eu não fiquei tão focada pra emagrecer. Então, eu não vi muito resultado. Mas, uma coisa que eu vi, que eu senti muita diferença, foi que solta muito o xixi da gente, né? Então, já ajuda muito, né? Eu acho que se eu tivesse pegado firme, eu tinha emagrecido bem na época. Mas, não deu, né? Agora, tô no meu foco. E, se Deus quiser, eu vou emagrecer mais e mais, até chegar no meu objetivo. Acho que foi até muita berinjela, né? Não vou colocar tudo, não, gente. Vou colocar só uma quantidade assim. Vou guardar a outra. Olha lá. Aquela quantidade ali já tá boa. Vou guardar essa daqui. É muita berinjela. Vou guardar essa. Qualquer coisa eu faço. Ou ela refogada na janta de novo. Ou eu... Ou eu faço a... Eu troco a berinjela amanhã. Eu coloco na água amanhã. O limão, gente, eu não vou tirar a casca. O limão, eu lavei ele. Só cortei essas duas bundinhas. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer isso. Vou vir aqui. Mesmo jeito ali com o outro. Aí, gente, essa partinha branca aqui que eu vou tá tirando, ó. Tá dando pra ver direitinho aqui. Essa parte branca aqui do limão, ó. Eu vou tá tirando aqui ela que deixa a água amarga, tá? Aí, a gente tira isso fora. E deixa só o limão. Aí, por acaso, qualquer coisa faz. Pode dar uma espremidinha assim, ó. Espreme e deixa o limão lá dentro. Pra soltar mais água rápido, tá? Ó. Deixa lá. Bora esperar um pouquinho. Depois a gente começa a tomar, tá? Eu, quando eu tô tomando essa água, eu costumo tomar só ela, não, tá? Eu tomo a água de berinjela. E também tomo a água normal mesmo. Parece que é só essa água que não mata a sede da gente, tá? Então, eu vou aguardar ali. Deixa ela, como é que fala? Curtir um pouquinho aqui. Aí, depois eu começo a tomar, tá bom? Bem, gente. E eu vou receber fazer uma saladinha de couve. Tem alface e tem couve. Tem uma saladinha de couve. Então, eu comi alface antes na janta. Então, hoje vai ser a saladinha de cenoura. Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz ela raladinha. E a saladinha de couve. A berinjela, o frango. Não sei se eu coloco um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz pra mim. Vou ver. Mas aqui eu não vou colocar, não. Vou deixar só a salada mesmo. E a carne, tá? Talvez eu coloque um pouquinho de feijão, gente. Eu tô com vontade de comer feijão hoje, tá? Não tem nada de ensinar um pouquinho também, né? É saber, saber diminuir as coisas que a gente emagrece, comendo qualquer coisa, né, gente? Já tá quase pronto. Eu já tô terminando de fazer o frango, esse barulho aí, a panela de pressão. Mas tá quase terminando aí. Já tá quase pronto já. Já já eu monto o prato pra vocês verem como ficou. Bem, gente. E o almoço está pronto. E esse aqui vai ser o meu almocinho de hoje, tá? Aqui tá a cenoura. Que eu fiz ela... Só ralei ela desse jeito, tipo... Ficou tipo um macarrão. Deixa eu ver o que vocês viram. Ficou tipo assim, ó. Eu não temperei nada. Esse aqui, que tá por cima aqui, não coloquei nenhum tempero nela. Isso que tá aqui por cima é o caldo do frango, que eu coloquei por cima um pouquinho. Aqui tá a berinjela. Aqui tá o frango. São a coxinha e a asinha. Ali a couve. E aqui tá um pouquinho de feijão, gente. Menos de uma coxinha de feijão, que eu tava com vontade do meu feijãozinho hoje, tá? Então, esse aqui vai ser o meu almoço de hoje, tá? Olha que lindo que tá esse prato, gente. Tá lindo e saboroso, né? Então tá, gente. Esse é o almoço de hoje. Aí, mais tarde, eu volto com vocês, tá? Beijos. Oi, meus amores. Vou aqui pra mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei pra minha educação alimentar, tá bom? Aqui eu comprei... Eu não comprei muitas coisas, gente. Porque como eu falei pra vocês, eu gosto de comprar tipo, mais ou menos 15 dias. Mas depois de 15 dias, eu repeti. Porque eu não... Comprar de novo. Porque eu não gosto de delas ficarem velhas, não. Principalmente a cenoura que fica murcha. Essas coisas assim. Então, aqui, gente, eu comprei uma caixinha de uva. Na verdade, isso aqui é mais pras crianças do que pra mim, né? Comprei esse tomate aqui. Que não deu nem um quilo e pouco. Peso um quilo e quatrocentos. Deu sete reais. Esse aqui de laranja aqui, ó. Não sei se foi cinco e pouquinho ou foi só cinco reais. Não lembro. Aqui eu comprei batata doce. Que foi três e dez. Aqui é mais limão, gente. O meu ainda nem acabou. Mas eu já comprei porque tava quase acabando. Um e noventa e quatro. Essa quantidade de limão aqui, ó. Aqui tem maçã. Que deu... Deixa eu ver aqui direitinho. Tem um quilo e duzentos... Um quilo, mais ou menos, ali. Deu sete e dezoito. Que eu comprei desse pepino aqui, que é o que eu mais gosto. Apesar dele ser um pouquinho mais caro, mas é o que eu mais gosto. Eu não gosto muito daquele outro lá, não. Prefiro esse japonês aqui. Peguei três pepino. Deu três e... Oitenta e sete. Aqui, gente. Cenoura. Que eu gosto de comer muito cenoura. Tem aqui... Acho que não deu nem um quilo, parece. Deixa eu ver aqui. Deu sim. Um quilo e quinhentas gramas. Que deu dois e noventa e três. Comprei isso aqui também, que é gengibre. Pra eu fazer chá, fazer as coisas pra minha reeducação alimentar. Que chá de gengibre é muito bom. É... Dois e três. Aí comprei isso aqui, que no mês passado eu esqueci de comprar. Deu quatro reais. Mais beterraba. Aqui eu peguei uma couve-flor. Pra dar uma diferenciada na... Na comida, né, gente? Porque a gente fica comendo todo dia igual cenoura, essas coisas. A gente acaba enjoando. Então, eu comprei uma couve-flor. E comprei dois brócolis. Esse e esse. E aqui... É batata. Batata normal mesmo, que eu também comprei pra mim. Essa é três e noventa e cinco. E aqui, gente, eu comprei também esses pães integral aqui pra mim, ó. Porque às vezes me dá vontade de comer pão. E eu não posso, né? Então, pelo menos, comer integral, né? Aí eu comprei esse daqui. É um pouquinho caro, né? Mas... Ó. Integral. Aí eu comprei esse daqui, ó. Também é muito bom. Aqui também é fermentação natural. E tem um que eu já comi, que antes eu comprar pra mim, que era esse aqui, ó. Esse aqui é uma delícia, gente. Porque a gente acaba encontrando pedacinho da castanha do Pará no meio do pão. Eu amei esse pão aqui. Eu já comprei outras vezes dele. Então, esse aqui, por enquanto, é o que eu vou estar comendo, tá? Bem, gente, e eu comprei esse requeijão aqui também. Só que ele não é light. Ele é o tradicional. Onde eu comprei, não tinha encontrado do light. Mas esse aqui, pra mim, tá passando nos pães. E comprei duas bandejas de ovo, gente. Essa aqui e aquela outra ali. Aí cada bandeja, acho que vem 20 ovos. Não tô vendo aqui, mas é. É assim, aqui, ó. Tá? Vocês vão ver ao contrário. Ele contém 20 ovos. 40 ovos. Praticamente, isso aqui é a minha mistura. Que praticamente não dá nem pro mês. Porque eu acabo fazendo bolo, então, não dá pra nem pro mês, tá? Então, essa, gente, é a minha comprinha da minha R. Olha a bagunça aqui, tá? Vou ter que arrumar todas as coisas no lugar. Separar tudo. Mas, é isso aí. Bem, gente, já a janta de hoje, como vocês viram, gravei só o café da manhã. Porque eu fui pro centro, gente, eu fui, era três e pouco da tarde, que ia fazer minha compra. Então, acabou que eu cheguei em casa, não deu muito tempo pra mim fazer janta. Mas, só o que que eu fiz? Tô com frio, já tomei banho aqui, tô com essa blusa muito linda, né? Mas, o que que eu fiz quando eu cheguei em casa? Eu acabei comendo uma maçã e peguei um pão, uma fatia daquele pão lá que eu falei da castanha do Pará, uma fatia daquela que ele é cortado em fatias, fui, passei o requeijão e comi, tá bom? Então, essa foi minha janta. Porque eu tava tão apressada pra arrumar as coisas que eu acabei não gravando. Mas, foi essa minha janta, tá? Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Um beijo no coração de cada um de vocês. tchau, tchau e até o próximo vídeo. Beijos!